Como assim, diretora? O Iris jogando o jogo da Baleia Azul, diretora! Uhum! Uhum! Ê, moleque! Eu vou te pegar e não estiro, moleque! Eu vou te pegar e não estiro! Deixa tu chegar, moleque! Iris, que negócio é esse? Você tá querendo jogar o jogo da Baleia Azul, moleque? Ei, moleque! Mãe, eu não tô jogando nisso, não, mãe! Que não tá jogando, menino! Eu tô sabendo, moleque! Quem foi que disse pra senhora? Eu não tô jogando, não, mãe! Que não tá jogando! Tá doido, menino! Mãe, eu não tô jogando nisso, não! Tu quer se matar? Quer se matar? Eu vou te matar com a minha Baleia Azul agora, moleque safado! Passa pra dedicada agora, moleque! Passa pra dedicada, moleque! Mãe, pelo amor de Deus! Calma, mãe! Ai! Ai! Passa pra dedicada! Ai! Ai! Nada de brincar desse jogo de Baleia Azul, viu, gente? Cuidado com as pessoas que vocês conversam virtualmente, viu? Converse com pessoas que te tragam energias boas, gente! Nada de ficar sozinho, nada de se isolar, procure se divertir, ouça uma música boa, vai ler um bom livro! Vem sorrir com a gente! É tão gostoso, uma delícia a vida da gente! Quem pode tirar a vida da gente é só Deus! É uma maravilha! Vem se divertir com a gente! É mesmo! Então, beijo pra vocês! Tchau, tchau!